E bem próximo do local do sinistro, observamos uma movimentação de populares chegando ao local do acidente. A nossa equipe está no caminho até o local do acidente aqui na cidade de Chorazinho. Observamos ali, olha, intermitentes, viaturas ligadas e com certeza em busca do socorro às vítimas. Olha só, observamos também ali uma viatura do SAMU, dentre outras que nós já nos deparamos, já passamos aqui na BR-116. Ali justamente aquela viatura da Polícia Rodoviária Federal. E a nossa equipe está aqui, em cima do fato, cobrindo mais esse acidente aqui na BR-116, aqui na altura do quilômetro 64. Aqui já no local do acidente, observamos aqui, olha só, essa Topic, né? É de Quixadá, não é isso, Topic? Quixadá é eles que viriam, sigam informações, né? Ela que trabalha aqui nessa Topic. Como é que foi esse acidente? A gente vinha de Fortaleza e Sentida, Quixadá, a gente vinha na nossa mão e a L-200, ela avançou. Aí não teve como a gente, né, e bateu. Vocês iriam para Quixadá? A gente iria para Quixadá. Vinha lotada, Topic? Vinha com a bancada sentada. Como é que está o estado das pessoas que viram? Seis frídeos. Seis frídeos. Como é o teu nome? Joelma. Susto, né, Joelma? Muito grande, muito grande, mas graças a Deus, Deus estava na nossa frente e não aconteceu vítimas fatais. Até o presente momento só danos materiais? Só, é, e algumas lesões, o mais grave foi no condutor, mas já foi socorrido. Condutor com motor e jator. Não, o motor da L-200, é. Obrigado aí pelas informações. Tem que estar aqui o contato com o Romualdo da Polícia Rodoviária Federal, né? Na verdade, está aqui controlando o trânsito, mesmo porque o trânsito é intenso nessa volta, podemos dizer assim, desse feriadão de final de ano. E com certeza, observamos aqui, olha só, um movimento muito grande, né? E um acidente como esse, né, que prejudica ainda mais a questão do fluxo de veículo, né, Romualdo? Bom dia. Boa tarde. Isso, boa tarde. Correu esse acidente há pouco mais, mais ou menos uns 40 minutos. E, de onde resultou em quatro vítimas, uma com lesões graves e três com lesões leves. A maioria delas levadas ao JF Fortaleza. Nós, alguma, digamos, alguma, como é que podemos relatar esse acidente, assim, quem foi o culpado, quem foi o causador desse acidente? Tudo indica que houve aí uma imprudência do motorista que foi adentrar essa rodovia, né? Ele vinha da cidade de Chorozinho aí, para fazer o cruzamento, ele olhou, ele não prestou a atenção devida, adentrando na rodovia e tirando a passagem, a passagem do veículo que estava no seu sentido normal, vindo a colidir. Um movimento como esse, com certeza, deve ter dificultado muito a questão da visualização, para quem vem trafegar, tem que ter muita atenção, né? Isso, muita atenção. Esses retornos de domingo à tarde, principalmente com ter um feriadão acompanhando, é muito complicado. Você vê que aumenta bastante o fluxo, né? Ele fica 300% maior do que é o normal. Então, se as pessoas não tiverem uma devida prudência, se elas não deram uma distância segura do veículo à frente, fatalmente vai ocorrer um acidente direto. Como é que está o movimento na questão desse feriadão de final de ano, Ronaldo? Teve algum acidente, morte? Como é que está o trânsito? O acidente mais grave que houve foi ali, para o lado de Jaguaribe, né? Onde sete pessoas vieram a falecer. Realmente. Obrigado, bom plantar para você. Ah, eu agradeço. Obrigado. E o Ronaldo Paiva, gentilmente, conversando com a nossa equipe, mostrando, na verdade, além desse acidente, tem a questão da atenção que tem que ser redobrada, mesmo porque, repito, a questão do movimento é intenso aqui na BR-116. Inclusive, até, essa Topic aqui, que iria para a Quixadá, colidiu, na verdade, com a L-200. Com a L-200, que, inclusive, até já foi retirada, foram feitos os trabalhos periciais, o levantamento. É uma Hilux ou uma L-200? Uma Hilux? É do pessoal aqui de Chorazinho? É, daquele de Chorazinho mesmo. Chorazinho, né? É a Hilux. Tá ok, porque eles me informaram que era uma L-200, no caso, a trocadora da Topic, mas é uma Hilux. É, é um Hilux aí. Tá aí. Obrigado pelas informações. Com certeza, a gente nota que a trocadora falou que era uma L-200, mas não, é mesmo uma Hilux, que, segundo informou aqui, uma das pessoas que estariam, né, e presenciou esse acidente. Olha só, para vocês terem uma ideia aí das imagens de Lucia Costa, como o trânsito é intenso. Aqui estamos na altura do quilômetro 64 da BR-116, no município de Chorazinho. Foram essas as informações. Com apoio técnico, Adenício Almeida, imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.